Oiê, Fofoletes! E aí, beleza? Eu só quero saber se vocês estão preparados pra essa receitinha de hoje. Porque a gente só vai precisar de 3 ingredientes pra fazer esse cookie, bolacha, biscoito, como você preferir chamar. E o detalhe, fica pronto muito, muito, muito rápido. Então eu já quero todo mundo se inscrevendo no canal, deixando aquele like, teu amor, já faz logo o nosso combo da amizade, que é se inscrever, deixar like, compartilhar, comentar, que aí sim você vai ser uma Fofolete Real Oficial. Então, agora chega de conversinha e parte o receitinho. Então, bora começar acrescentando 110 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Eu falei temperatura ambiente, eu não falei derretida, eu não falei manteiga gelada. Porque senão, Fofolete, não vai dar certo. A manteiga tem que estar bem macia, beleza? Em temperatura ambiente. Alerta, atenção! E o nosso segundo ingrediente é o que? Leite condensado. A gente vai precisar de 120 gramas de leite condensado. Ai, como no amor, né? Já viu que vai ficar bom, né? Fofolete, se você não me conhece, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai encontrar muita gostosura, só receita facinho de fazer. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Raspa tudo aí, Fofolete. Tigelinha raspada com sucesso. Agora a gente vai pegar o nosso fuêzinho. Se não tiver um fuêzinho, dá com o garfinho também. E vai, ó. Não mexe, mexe. Não mexe, mexe. Vai bater aí tudo muito bem. E isso acontece, ó. A massa fica presa no fuê. Mas é normal. Você vai lá e, ó. Tec, 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 tec. Dá uma batidinha que sai. E volta a mexer. Vai no mexe, mexe. E mexe, mexe. E você vai mexer, mexer, mexer. Até ficar tudo junto e misturado. E formar esse creminho bonito que você tá vendo aí. E o nosso terceiro ingrediente é farinha de trigo. Sem fermento, sem nada. Uma xícara de farinha de trigo. Mais duas colheres de sopa. Lembrando que eu uso xícara medidora. E as minhas xícaras medidoras têm medida padrão de 240ml. Beleza? Falta mais uma colherzinha. Vamos lá. E eu falei que eram só três ingredientes. E já foram três ingredientes. Mas eu vou colocar aqui, ó. Um opcional que dá aquele tubal especial. Uma pitadinha de sal. E uma colher de chá de extrato de baunilha. Lembrando que é opcional. Se você quiser fazer só com aqueles três ingredientes, vai dar certo. Não tem problema nenhum. Beleza? Agora a gente vai mexer com a nossa espátula. E vai, ó. No mexe, mexe. E mexe, mexe. Mistura tudo, fofalete. Me conta aí nos comentários com quem ou pra quem você vai fazer esse cookie delícia. Ou então você pode comentar também. É cookie? É bolacha? Ou é biscoito? E olha aí que tá ficando pronto, né? Nossa massa. Tudo junto e misturado. E tá vendo que ela fica bem pegajosinha? Então, pra formar as bolinhas, a gente vai colocar dentro de um saquinho de confeiteiro. Confeteiro. Dentro de um saquinho de confeiteiro. Mas, Lana, esse é muito chique. Eu não tenho isso. Não tem problema. Você pode colocar em qualquer saquinho. Coloca num saquinho que seja grossinho. Tipo, um saquinho de sepiloque. Qualquer saquinho que você encontre aí na sua casa e que seja resistente. Falando errado hoje, hein? Então, partiu colocar nossa massa no saquinho. E para assar, eu peguei uma forma. Coloquei meu tapetinho de silicone. Mas você pode colocar papel manteiga também. Pode untar com manteiga. Beleza? Não tem desculpa. E agora, a gente vai fazer as bolinhas. Cadê as bolinhas? Cadê as bolinhas? E... Tadá! Todas as bolinhas feitinhas e estão bonitinhas. Mais ou menos. Agora sim, a gente vai pegar assim, ó. Tchim, tchim, tchim. Com o dedinho, vai dar uma amassadinha para deixar com o formatinho mais bonito. Arrumei todas as bolinhas. E eu sei que vocês vão perguntar, renderam 49 bolinhas. E agora, como eu não me aguento, a minha mão coça. Eu vou colocar um pouquinho de sprinkles por cima, de sprinkles, ó. De granulado por cima, granulado colorido, para ficar bem fofolete. Mas, lembrando, é opcional. É porque eu quero deixar ele mais fofinho. Aí eu escolhi esse bonitinho aqui, que eu tinha aqui dando sopa. E é só colocar alguns assim. Só um pouquinho, para ficar bonito. E aí dá uma apertadinha para grudar. Tá bom? Agora sim, nossos cookies estão bem fofoletinhos. E a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius. Por aproximadamente 5, 8 minutinhos. Então, parte o forno. E olha só quem tá pronto. Esse nosso cookie delícia, com apenas 3 ingredientes. Que ficou pronto em 5 minutinhos. Mas, caraca, e detalhe, fica super macio, gostosinho demais. Doce na medida certa. Ou seja, tirei muita onda nessa receita. Só acho que você tem o quê? Que compartilhar esse vídeo com as amigas, no grupo do WhatsApp, no Facebook. Porque assim você me ajuda muitão na divulgação do canal. Combinado? Agora, chegou a hora da maldade. De te fazer passar muita, mas muita vontade. Então, você já sabe que esse é o canal Aventureira da Cozinha. Que eu me chamo Lana. E por hoje é só. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!